Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Hoje é um FD, um FD de série. A série se chama The Teacher, é uma série tabu, que fala de um tema tabu. Eu acho bem complicado de falar dela porque é a minha profissão. E é estranho de falar de uma coisa que é a sua profissão. E é coisa que é tabu, pior ainda. É a relação entre afeto, entre uma professora e um aluno. E já passo para vocês darem uma olhada no Google comigo para a gente debater, mas debatendo um pouco desse tema tabu, cara. É complexo. É bem complexo. Uma coisa bem complicada, além do fator social biológico, no sentido masculino, mas no sentido ser humano mesmo. A relação afetiva, muitas vezes, ela quebra a barreira da idade. E ela quebra a barreira das situações regradas da sociedade, como situações morais, como situações de papéis na sociedade. Tipo, é muito complexo isso. Antigamente era diferente. Hoje em dia, no contemporâneo, é mais pungente e faz sentido. Pior que faz sentido algumas coisas. Porque quando a gente envelhece, a gente percebe o quanto a gente era ingênuo, imaturo, inocente, quando a gente era mais novo. E o quanto quando a gente é adulto e vai se tornando adulto, a gente vai ganhando características no sentido de experiência. E se torna, de fato, capaz de certos joguetes, manipulações, mecanismos, modos de conversar com os outros, modos de oprimir o outro, de coagir os outros, de ganhar poder sobre os outros. A gente aprende a fazer isso quando a gente vai envelhecendo. E quando a gente é novo, a gente é subinício ao poder dos adultos. E é uma das minhas maiores críticas contra os adultos, tanto quanto as pessoas que são mais velhas do que eu, quanto as pessoas que têm poder na sociedade. É como elas usam o poder para moldar as novas gerações, escravizar, em certo sentido, junto aos lastros de valores, e determinar a realidade mental, física e cultural das pessoas. É uma das minhas críticas à realidade quando a gente interage. Mas, no sentido afetivo, isso acontece também. Eu não coloquei a terça na hora, né? Não, esqueci, eu vou colocar lá. No sentido afetivo, isso acontece também. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque a gente interage uns com os outros, sendo o corpo e, ao mesmo tempo, sendo a emoção. E, às vezes, a gente cria vínculo afetivo com diversas pessoas. A gente tem bloqueio social e bloqueio biológico também. Até certo ponto biológico, mas, principalmente, social e moral, em cruzar certos tabus. Como, no caso, que é considerado pedofilia, né? Mas, ou tem uma outra palavra nisso, que é abuso de menor, ou abuso de poder sobre o menor. Tem até uma idade que é com sentido, eu não sei qual é. Em cada país tem uma. Tem países muçulmanos ou árabes que é diferente em relação também, em relação à infância com o mundo adulto. Não é complexo. Tem outros tabus também, por exemplo, como, tirando os tabus clássicos da lei, como assassinato, roubo, essas coisas. Mas, incesto mesmo, entendeu? É complicado. Seja com mãe, com filho, com irmã, com prima. Prima até tem uma liberação mínima, né? Mas, The Teacher, ele trabalha com isso. A série que não é grande coisa no sentido de ser uma série. Mas, o tema dela é interessante. Por isso que eu estou fazendo essa análise. Análise barra, review, barra... Enfim, brainstorm, né? Barra, sei lá, desvagação aqui. Então, é um tema muito delicado. É um tema muito delicado, ainda mais para pessoas como eu, que lidam com pessoas mais novas. Que, não no sentido de... Lógico que não, né? Bom, espero que nunca isso aconteça comigo. De ter esse tipo de vínculo com a pessoa com quem eu tenho esse tipo de relação. De ser professor. É uma coisa socialmente execrável. Tipo, né? Complicado. Eu vou falar porque é complicado. Porque quando eu era adolescente, tinha 14 anos, eu gostava dos meus professores. Tinha professores que eu tinha atração. E quando eu tinha 18 anos, eu tinha atração ainda por garotas de 15. 14 anos. Depende da idade. Depende da formação psicológica, do intelecto da pessoa. E é difícil de se prender disso. Conforme você vai ficando mais velho, você vai tendo afinidade intelectual e afinidade cultural com pessoas da sua idade. Então, você não dá tanta bola para pessoas muito novas. Porque pessoas novas, elas são, entre aspas, bobas. Simples. Mas, se você for uma pessoa desvirtuada, de caráter... Ou uma pessoa que queira usar, né? No caso da série, não. No caso da série, aconteceu mesmo. Foi um afeto romântico. Mas, se você for uma pessoa desvirtuada, você pode, sim, ser um pedófilo. Ou uma pessoa doente, em certo sentido. Que usa o outro e... Vocês entendem a ideia? Abuso de menor. Sim. Isso acontece. Não dá para... Tema tabu, eu sei. Mas não dá para passar pano, entendeu? Não dá para você pôr para debaixo do tapete. É uma coisa que acontece. Tem que debater essas coisas. Tem que debater futebol, religião, política. Tem que debater sexualidade. Tem que debater coisas que as pessoas não querem debater. Tem que debater moral. Tem que debater o conceito de verdade, o conceito moral. Tem que debater essas coisas. Incluindo a atração por menores de idade. Vou contar uma coisa para vocês. Uma coisa de família. Meu pai tinha... Eu não sei se ele chegava a 50, mas quase 50 anos. E minha mãe tinha 16. Quando eles se conheceram. Minha mãe casou com o meu pai com 17. Meu pai tinha quase 50 anos. Meu pai é... No termo jurídico... Bom... Ele não é abusador de menores, porque foi com sentido e tal. Teve todo um relacionamento de fato. Efetivado. Mas... Pode ser entendido como pedófilo. Meu próprio pai. E meu pai era muito legal. Vocês não tem ideia do quanto meu pai era foda. Família inteira sabe disso. Meu pai era foda. Puto de uma pessoa. Logicamente ninguém é perfeito. Mas... Meu pai era foda. Mas... O que eu faço com isso? Ele casou com a minha mãe quando minha mãe está 17 anos. Grávida. Então é uma coisa que... Eu não sei o que falar. É uma coisa que é estranho para mim. Eu não sei... Eu não tenho uma definição de verdade. Entendeu? É uma coisa complicada para mim. E... E eu não sei. E... Eu conheci... Eu tinha um amigo com... 18 anos. Ele namorou com uma garota de 40 e poucos. Ele tinha 18. 18 anos. Eu já tive colegas minhas que ficaram com professores na faculdade. Eu tive professores de faculdade que ficaram com alunas ou orientadores. Ou... Enfim. Pessoas muito mais novas. Tive amigas menores de idade no colegial que literalmente pegaram o professor porque elas deram em cima. Literalmente. E tive colegas professores que relataram atritos afetivos com menores que eles davam aula. E eu não tive isso ainda. Espero não ter. É complexo esse negócio. Mas enfim. A série Trabalho é isso. É uma professora de cerca de 30 anos. Recém professora. No começo de carreira. Casada. Com família. Chamada. Ativou o nome dela aqui do personagem. Chamada. Claire. Claire. E o aluno dela é o Eric. A Claire é interpretada pela Kate Mara. E o Eric é interpretado pelo Nick Robson. Vou passar pra vocês gravando a tela mais fácil. E ela flerta com o menino. E eu estava meio que na dúvida com que lado eu ficava. Eu achava que eu deveria ficar dos dois lados. Que eu deveria achar o relacionamento dele saudável. Um relacionamento que acontece. Tipo. Tudo bem. Ela é casada. Com esse cara aqui. Com o caso. Com o Zuckerman. Com o Matt. Ela traiu o marido com o aluno. Mas ela deu a oportunidade. E sim. O último episódio revela. A análise do Nick. Do Eric. Realmente mostra que ela estava dando. Flirtando com ele. Ela flertou com ele. Ela estava afim. Ele. Como um moleque. Agiu como um moleque. Como ela era mais nova. Até desculpava o que ele fez. Mas ele que tomou a iniciativa. Não foi ela que tomou a iniciativa. Foi ele que tomou a iniciativa. Mas ela deu aberturas de flerte. Então eu fiquei na dúvida. Mas de um modo ou de outro. Eu ainda considero a relação deles como uma relação de afeto genuíno. Uma relação onde por mais que você tenha 15 anos de diferença de idade. Aconteceu um vínculo afetivo. Um vínculo de amor. Entre os dois personagens. E esse vínculo de amor. Ele gerou. Vídeo não. Imagem. Ele gerou. Uma espécie de romance. Só que é um romance proibido. Um romance tabu. E eles estavam vivendo esse romance. Ela gostava dele. Ele gostava dela. Só que chega num ponto. Onde ela comete um erro absurdo. Aliás. Não foi nenhum erro absurdo. Foi. Foi quando a moral bateu o martelo. Pode dizer assim. E ela contou pra melhor amiga professora dela. Que ela tinha pego o aluno dela. Quando ela contou isso. A professora. Melhor amiga dela. Enfia a faca nas costas dela. Tô matando a série. Desculpa. Mas ela enfiou a faca nas costas dela. E dedurou ela. E dedurou o relacionamento deles. Tá? Que era um relacionamento. Fora do casamento. Mas a amiga dela sabia que ela era casada. E sabia que ela tava saindo com alguém fora do casamento. E ela não tava nem aí. Ou seja. Hipocrisia na veia. Mas quando ela descobriu que era um aluno. Ela falou. Não. Isso tá errado. Você não pode fazer isso. Eu vou te denunciar. E ela denunciou. Destruiu a coca-reira da Claire. E destruiu o relacionamento dos dois. Que estava meio que funcionando. Sabe? Um relacionamento entre duas pessoas que se gostam. Só que daí destruiu o relacionamento deles. Porque ela foi julgada. Até foi presa. Ele. No círculo social dele. Todo mundo nova. Se pegou a professora. Tudo bem. Porque ele é um moleque. Tem um machismo básico. Mas a vida dela. O relacionamento dela. O casamento dela. Desabou. Ela teve que reconstruir a vida do zero. Meio que por culpa dela. Nesse sentido. Ela ter contado. Em parte. Ela podia ter divorciado do marido. E ter vivido isso em segredo. E ter casado. Ou ter efetivado o relacionamento com o moleque. Quando ele fosse maior de idade. Podia. Mas ela tirou no próprio pé. Então. O que acontece é. O moralismo aplicado. Como um martelo de realidade. Ou seja. Tá errado. E ponto final. Destruindo a vida das pessoas. Destruindo o relacionamento deles. Não importa se eles tenham ou não. Algum sentimento um pelo outro. E aí. O que acontece com o menino. Ele se sente. No decorrer do tempo. Porque ela. Ela. Nega ele. Depois de um tempo. Ele tenta voltar com ela. Ela nega ele. Porque não tem como ela também aceitar. Por causa da situação. Enfim. Ela. Ela. Eu não sei se é verdade ou não. Eu chuto que não é. Eu chuto que ela mentiu. Que ela fez o jogo das aparências. Que ela realmente gostava dele. Que ela realmente gostava do aluno. Só que ela fez o jogo das aparências. E o que ela fez. Ela. Ela afastou. Tipo. Não. Foi só uma coisa. Foi de momento. Foi um erro. E ele gosta realmente. Ele se apaixonou perdidamente. Pela professora. E ele fica. Esse fora dele. Destrói a vida dele. Agora. A pergunta que eu faço. A pergunta que eu faço para mim mesmo. Vou voltar aqui para a tela. Se fosse como a pessoa da idade dele. E ele tivesse apaixonado com esse tipo de profundidade. E ele tivesse levado um fora. Esse trauma que levaria o fora. Levaria ele a entrar numa crise existencial. Que nem ele aconteceu com a Claire. Eu acho que sim. Porque ele já era predisposto. A sofrer esse tipo de. De sofrimento. Esse tipo de afeto. Pelo rompimento de uma relação. Muito profunda. De amor e afeto. Muito profunda. Não é todo mundo que experiencia isso. Eu já experienciei. Eu tenho experiência nesse tipo de relacionamento. Então eu sei como é que é você ficar. Extremamente vulnerável. Sentimentalmente. Afetivamente. Fisicamente. Sua vida girar em torno da pessoa. Eu tenho esse perfil. Eu evito isso. Mas. No caso não tinha a ver com a idade. Mas no caso dele tem. Então eu acho que se fosse qualquer outro tipo de pessoa. Que ele tivesse tido esse vínculo. Causaria o mesmo tipo de consequência. Que a Claire causou nele. Só que por causa de ela ser a professora dele. De ela ter. Idade avançada. Ou seja. 15 anos a mais. Mais ou menos. Ela não sei o certo. Mais ou menos isso. E por ela. Dominar ele. Do sentido de flertar. E ser mais. Digamos. Maquiavélica. Entre aspas. Na relação. Ela levou. Ela levou ele. A desejá-la. Ela abriu. O caminho. Para que ele pudesse desejá-la. E pudesse. Tê-la. De fato. Efetivar. O desejo dele. Tanto afetivo. Quanto romântico. Físico. Mesmo. A pegada é. Por ela ter abandonado ele. Não ter efetivado o relacionamento. É um problema. Mas. Por ela ser mais velha. Que ele ter manipulado ele. Não necessariamente. É um problema. Porque isso acontece o tempo inteiro. Mesmo que eles tivessem. A mesma idade. Acontece o tempo inteiro. O relacionamento é assim. Quem tem relacionamento afetivo. Sabe o quanto tem joguete. Depende da pessoa. Depende da índole da pessoa. Da sua índole também. Mas joguete. Manipulação. Manipulação do prazer. Manipulação dos afetos. Do futuro. Das esperanças. Jogos emocionais. Jogos morais. Jogos dos mais diversos. É tenso. Quando a relação entra nesse tipo de coisa. Fica abusiva. Mas no caso dela. Ela foi. Meio que foi. Autodefesa. Foi sem querer. Ela se queimou na sociedade. Ela se isolou em si mesma. Ela se revestiu do moralismo. Que é o adestramento dela. Ela negou o sentimento dela. Ela negou qualquer tipo de possibilidade de efetivar esse sentimento. E largou ele. E ele ficou no chão. Ele literalmente ficou no chão. E ele nisso foi vítima nesse sentido. Mas faz sentido ele ter sido vítima. Porque ela foi destruída. A vida dela foi destruída. A moral. Gente. Destruiu. Com o cotidiano dela. Destruiu com o futuro dela. Com a carreira dela. Com os relacionamentos dela. Ela até foi presa por um tempo. Então é bem complicado. É muito delicado. É um baita do assunto tabu. Se você pode ou não ter relacionamento com pessoas mais novas. Qual a idade. O como é a maturidade do sentimento. A maturidade dos afetos. Tem sim variação por você ser mais velho. Não dá pra negar isso. Tem que ser uma pessoa muito equilibrada. Uma pessoa justa. Com caráter. Que seja mais velha. E efetiva esse tipo de coisa. Esse tipo de vínculo. Eu não sei se a situação aconteceu. Por exemplo. Quando meu pai. Flairtou com a minha mãe. Eu não conhecia ele na época. Eu só conhecia ele mais velho. E eu só conheço as histórias. Ele é bem velho. Já faleceu. Mas enfim. É uma situação muito estranha. Mas que tem muito do chicote social. Do chicote moral. E é um chicote impiedoso. É um chicote que atropela. Que na série. Você percebe que o afeto dela era real. Tudo bem. Ela trai o marido e tal. Mas era uma coisa. Era uma coisa química. Era uma coisa de desejo. De ambos os lados. Era recíproco. Era recíproco. Não era estupro. Não era manipulação tão violenta assim. Embora um pouquinho sim. Mas não tão violenta. E a desculpa que ele dá no último episódio. Que ele joga lá no chão. É uma moralidade aplicada. Dos diretores. Da sociedade. É meio que feito para inglês ver. Sabe? Ah. Errado. Errado mesmo. E ponto final. Essa série aqui mostra que é errado. E ponto final. Acabou o assunto. Temos um lado. Eu acho injusto isso. No fim da série. Eu acho que o fim da série é muito hipócrita. É injusto. Poderia ser muito mais cinzento. Mas não é. Mas ao mesmo tempo é compreensível. Porque é a moral vigente coletiva. É a moral vigente. É o martelo. É o chicote do nosso comportamento. Embora o personagem mais merda da série seja a professora Cagueta. Muito. Muito tranqueira aquela professora. Dá muita dó do marido da Claire. Porque ele tenta reatar. Ele tenta entender a situação. Ele tenta continuar o casamento. Ele era um cara muito legal. Dá muita dó dele. Tem uns personagens ambíguos ali. Tipo o irmão dela. E tipo o pai dela. Que são personagens ambíguos. Mas enfim. O moleque. O Eric. E a Claire. A interpretação dos autores é legal. É interessante. Não é grande coisa. Como eu falei. Não é uma grande série. Mas o tema dela. É interessante. O conflito dele. O conflito do tema em geral. É interessante. O desfecho. É um pouco estranho. Do meu ponto de vista. Mas faz todo sentido. No sentido pertinente norte-americano. Porque é uma sociedade moralista. No sentido negativo e positivo. Mas é moralista. E é um tema tabu. É um tema tabu. E é difícil de falar isso. Porque eu sou professor. E é difícil de falar isso. Porque eu não posso. Você vai ser julgado e queimado. Mas não é. Eu não estou restritivando. Esse tipo de relacionamento com ninguém. Ou esse tipo de ideia. Eu sou humano. Mas eu não sou um bicho. Eu sou adestrado. Eu sou culturado. E eu não vou fazer esse tipo de coisa. Mas eu entendo. Pela minha índole biológica. Que isso pode acontecer. Não é uma coisa impossível. Sabe? Mas como eu falei. Tem que ser recíproco. Então você vai ver de mão dupla. E sem manipulação. Sem joguete. E adulto. Uma coisa um pouco mais debatida. Não uma coisa. Onde a moral guia as coisas. Onde a zona cinza. Onde a zona de branco e preto. Seja a regra vigente. Mas sim. Que tenha uma zona cinza. Uma zona de talvez. Porque é um talvez. É um talvez. É um tabu. É um talvez que a gente nega. É um talvez bugado. Mas a quantidade de pessoas. Que já fizeram isso. Pegar professor. Mesmo sendo faculdade mesmo. Ou seja. Maior de idade. Relações não adequadas. Em ambientes de trabalho. Seja assédio. Dos mais diversos. Por causa de posição de poder. Que é escroto. Tem assim. Acontece às vezes. De pegar patrão. Pegar colega. De trabalho. No sentido de ter relacionamento afetivo. Não no sentido negativo. Machista. De pegar. Mas enfim. E. É tenso. E eu sei. São crianças. E aqui. É uma situação mais. Assim. Mais surreal ainda. Porque é uma mulher. É uma professora. Fazendo isso com o aluno. Em vez do contrário. Que seria o mais comum. Socialmente. Culturalmente. Biologicamente falando. Que seja um professor. Daí em cima de uma aluna. Que. Acontece. Bastante. As alunas sabem disso. As alunas sabem. Quanto é um ambiente opressivo. A sala de aula. Quanto é machista. Quanto professores são terríveis. Por serem homens. Às vezes. De uma maneira genérica. Não estou falando de. Apontando o dedo para ninguém. Mas tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Eu tomo muito cuidado. Tem que tomar muito cuidado. A gente é. Naturalmente. Sim. Depende da idade. Porque a gente vai acalmando com o tempo. Mas. É problemático. É uma coisa problemática. Eu sei. Isso acaba virando um pouco. Também desabafo. Sem querer. Mas. Não tem que colocar. Para o lado do pano. Para esconder para o tapete. É uma coisa que tem que ser debatida. Entendeu? Não é o tipo de coisa. Que você vai resolver. Se você não resolver. Se você não conversar. Tem que conversar. Esse tipo de coisa. Então tem que jogar para a luz. E a luz. Ela tem que conseguir esclarecer as coisas. Porque jogar. Como a série joga. É pedir para o moleque. Ter um trauma. Que aconteceu com ele. Ficar 10 anos. Fudido. De cabelo. Da cabeça. Porque a professora dele. Também. Moldada. Na situação. De ela estar moldada. Fez o que ela fez com ele. E ela arrebentou com o moleque. Arrebentou mesmo. E tem que tomar muito cuidado. Para você não arrebentar a cabeça das pessoas. Emocionalmente falando. Porque é tenso. Machuca mesmo. E podia ser o contrário também. Podia ser um menino de 17 anos. Que arrebentasse com a cabeça de uma pessoa de 30. Ou mais. Normal. Acontece. Entendeu? Todo mundo é humano. Entendeu? É humano. É bem humano. É isso pessoas. Até mais aí. Até um próximo vídeo de série. Com tabus. Diversos. Falouço.